Santos! Santos! Gol! O Santos é o novo campeão Glorioso, alto, negro, praiano Campeão absoluto deste ano Santos! Santos! Sempre Santos Dentro, fora, nossa fã Jogue onde jogar, é esse o leão do mar Salve o novo campeão Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso, alto, negro, praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso, alto, negro, praiano Campeão absoluto deste ano Santos! Santos! Sempre Santos Dentro, fora, nossa fã Jogue onde jogar, é esse o leão do mar Salve o novo campeão Sou o alvinegro da vila, eu miro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira numa esfera história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É o orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor Lutar com fé e com a dor Lutar com fé e com a dor Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso, alto e meio caiano Campeão, mano e soluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão O Santos é o novo campeão Glorioso, alto e meio caiano Campeão, mano e soluto deste ano Santos, Santos, sempre Santos Dentro, dentro e meio caiano Dentro, fora do sapão Jogam de jogar Lutar com fé e com a dor Lutar com fé e com a dor Lutar com fé e com a dor Glorioso, alto e meio caiano Glorioso, alto e meio caiano Campeão, campeão absoluto deste ano Santos, Santos, sempre Santos Dentro, fora do sapão Dentro, fora do sapão Jogue onde jogar Reze o leão do mar Salve o novo campeão Lutar com fé e com a dor Lutar com fé e com a dor Lutar com fé e com a dor Lutar com fé e com a dor